O meu dia todo, tá? Uma ótima viagem E Deus abençoe a viagem de todos Deliciosos Bisesta da Láctea Que lá fora cada unidade Sai de 4 a 5 reais, isso mesmo É ele mesmo, é os Láctea E os Bisesta Lá fora de 4 reais a 5 Pega na minha mão por 2 reais 2 reais é o Bisesta E o Bisesta da Láctea 2 reais é o Bisesta da Láctea Pega por 2 aqui 2 reais antes que os corda levam Aí, ó 2 2 Mais alguém, pessoal? Põe a gente tá aí, ó Bisesta da Láctea 2 reais somente Mais alguém, pessoal? Bisesta da Láctea 2 3 2 Obrigado. 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 Obrigado.